Eu acho que toda final é especial pra mim, né? Graças a Deus, nesses anos que eu tô jogando futebol, consegui entrar em quase todas as finais. E é mais uma, né? Primeiro turno. Espero juntamente com o grupo fazer um bom trabalho. Se Deus quiser, domingo a gente possa ser campeão do primeiro turno. E o que é que o torcedor pode esperar do Clodoaldo e do Guarani pra final do turno? Acho que muita determinação, muita força de vontade, né? E agora é ir pra final. Deixaram a gente chegar, então a gente vai em busca desse título.